Olá, na tarde desta quinta-feira, a Polícia Militar de Minas Gerais, durante a operação Farofino, na MG188 em Foro Amandel, abordou um ônibus, ocasião em que encontrou duas mochilas com 26 barras de baconha. O ônibus que tinha destino veio de Uberlândia com destino a Paracatu. Uma pessoa foi presa na operação. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas. Apoio Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas Gerais, os anjos da guarda dos caminhos de Minas Gerais.